Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Criação novamente, dai-nos no tempo aceitável, um coração peritente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo o que em nós há de mal, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Amém. 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 Enviai-me, ó Senhor, Vossa Luz, Vossa Verdade Fazer justiça, meu Deus, defende-me, contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso Libertai-me, ó Senhor, sois vós o meu Deus e meu refúgio, porque me afastais? Porque ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo Enviai Vossa Luz, Vossa Verdade Elas serão o meu guia Que me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada Então irei aos altares do Senhor Deus da minha alegria Vosso louvor cantarei ao som da harpa Meu Senhor e meu Deus Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Enviai-me, ó Senhor Vossa Luz, Vossa Verdade Salvai-nos, ó Senhor Todos os dias Eu dizia, é necessário que eu me vá No apogeu de minha vida e dos meus dias Para a mansão triste dos mortos descerei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia, não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem neste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada como a tenda de um pastor Qual tecer não eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite a gemer até a aurora Como um leão que me tritura os ossos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da andorinha O meu gemido se parece ao da andorinha Os meus olhos já se cançam de elevar-se Mas vós livrastes minha vida do sepulcro E lançastes para trás os meus pecados Pois a mansão triste dos mortos não vos voa Nem a morte poderá agradecê-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança em vosso amor sempre fiel Só os vivos é que podem vos louvar Como hoje eu vos louvo agradecido O pai há de contar para os seus filhos Vossa verdade e vosso amor sempre fiel Senhor, salvai-me e vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos os vossos salvos Agradecendo ao Senhor em vossa casa Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Salvai-nos, ó Senhor Todos os dias Ó Senhor Convém cantar vosso louvor Um hino em sião E cumprir os nossos votos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais Para morar em vossos átrios Só se amamos dos bens de vossa casa E do vosso tempo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravil e as ondas E o tumulto das nações E o tumulto das nações Alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura Rios de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Ó Senhor Convém cantar Vosso louvor Com o hino em Sião Amém Amém Voltai para mim Voltai para mim com todo o vosso coração Com jejuns, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes E voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo Paciente e cheio de misericórdia Inclinado a perdoar o castigo Inclinado a perdoar o castigo Pois peguei contra vós Curai-me, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Tende piedade de mim, renovai-me Pois peguei contra vós Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Curai-me, ó Deus Santo Pois peguei contra vós O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. O vosso Mestre é um somente, é o Cristo Senhor, que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio Livrai-nos constantemente do mal E conduzi-nos pelos caminhos da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho